Só falta isso e Jesus volta. Esse é o assunto desse vídeo, ele vai ser um pouquinho maior do que o normal, mas eu peço, por favor, que você veja esse vídeo até o final, porque você vai crescer espiritualmente e você vai aprender o que está faltando para Jesus voltar. Até para você se preparar, se preparar espiritualmente, e também você ajudar outras pessoas que precisam saber sobre isso, tá? Eu quero pedir, desde já, que você se inscreva no nosso canal, para você não se esquecer. Também dê o seu like nesse vídeo. O seu like não é para mim, tá? É para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas. E também ative o sininho, notificações, para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Muito bem, a Bíblia, ela é muito clara em relação à vinda do anticristo à terra. Aliás, nós já vimos versículos que falam a respeito do anticristo, que ele já está entre nós, né? Desde a época dos discípulos. Mas a verdade é que vai surgindo outros, mas há um anticristo específico na Bíblia, especificado, que estará à terra e o grande domínio dele, que ele terá sobre todas as nações. Veja que o apóstolo Paulo, ele escreveu isso em uma das suas cartas, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, você pode conferir depois, falando a respeito do anticristo. Além de todo o seu poder de convencimento do anticristo, a Bíblia nos mostra que o anticristo também terá poderes sobrenaturais, tá? Poderes sobrenaturais. Lá em Apocalipse 13, está escrito que ele fará cair fogo do céu, realizará inúmeros milagres e muitas multidões se encantarão com ele, ficarão impressionados com ele. O mundo irá comemorar a morte daqueles que não negaram a sua fé em Jesus. É isso que vai acontecer. E quando parecer que o anticristo venceu e derrotou o povo de Deus, aí então Jesus virá. Todos os cristãos reinarão com o nosso Senhor para sempre. Isso está prometido na palavra dele, tá? E a glória de Jesus cobrirá o céu, o seu poder dominará toda a terra. Mas uma dúvida que quase todo mundo tem a respeito da volta do Senhor Jesus. Qual dúvida é essa? Por que ele ainda não voltou? Por que que Jesus ainda não voltou diante de tudo que nós estamos vendo, de tudo que o mundo tem passado ou enfrentado? O que impede? O que está impedindo Jesus de voltar? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, para esclarecer você. Quando ele vai voltar para buscar a sua igreja e então reinar sobre a terra? Algumas pessoas escrevem nos comentários, enviam suas dúvidas para nós. Quando que tudo vai acabar? Porque, afinal de contas, são mais de dois mil anos, tá? Que já se passaram e até agora nada de Jesus voltar. Há muitos anos ouvimos falar da sua volta. O que ainda falta acontecer? O que ainda precisa acontecer para Jesus voltar? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Nós vamos descobrir qual será a última coisa que vai acontecer antes da volta do nosso Senhor Jesus, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você tiver uma Bíblia, abra no livro de Mateus, no capítulo 24, tá? Aonde nós vamos meditar sobre isso, porque narra o momento que Jesus responde questionamento, os questionamentos dos discípulos a respeito da sua volta. Eles queriam saber como e quando isso iria acontecer, que é a dúvida de cada um, de muitos, eu não digo de todos, mas de muitas pessoas nos dias de hoje. Então, Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim, Ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, Jesus queria deixar bem claro aos discípulos o que deveria acontecer, o que ia acontecer com o mundo antes do seu retorno, tá? Ele vai narrando, Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, Jesus continuou narrando para os discípulos o que ia acontecer. Segundo ele, a primeira coisa que deveria acontecer eram as guerras e reinos se levantando uns com os outros e nações se levantando uma contra as outras. E se você analisar, se nós analisarmos bem a história do mundo, de modo geral, nós veremos que isso já aconteceu e tem acontecido, você está vendo aí a guerra entre Israel e os palestinos, uma guerra sangrenta, morrendo tantas pessoas. Mas voltando ao passado, por exemplo, por volta do século XI, reinos se levantaram contra reinos durante as cruzadas, que foram expedições militares, as cruzadas que foram também, foi uma luta de cristãos contra muçulmanos naquela época e mataram centenas e milhares de pessoas nessas cruzadas. Ou seja, a profecia, essa profecia das nações contra nações se cumpriu, principalmente no século passado, quando ocorreram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, do Golfo, do Iraque e tantas outras. E ainda temos guerras ocorrendo pelo mundo. Ainda acontece até agora. Resumindo, isso já aconteceu. Então, essa colocação de Jesus, quando ele diz, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós acabamos de ter um terremoto essa semana, não é? Morreram milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E Jesus está falando guerras, fomes e terremotos. Normalmente, onde tem guerra e terremoto, tem fome, porque acaba a comida. Então, se interrompe todos os fornecimentos de higiene pessoal. Enfim, uma miséria total. Então, o segundo ponto da profecia de Jesus que nos chama a atenção é o que está no versículo 9. O 8 diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, Jesus está dizendo, isso aí é só o começo. Mas, o que está no versículo 9 de Mateus 24, que nós estamos lendo, é onde o Senhor Jesus declarou que os cristãos seriam perseguidos e mortos. serem odiados por todas as nações por causa do nome dele. Ele diz, então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está vendo? Então, aqui, ele já enfatizou que isso ia acontecer. Então, pense bem, isso também já se cumpriu. Se cumpriu com os discípulos, na época que foram mortos por causa de Jesus. É ou não é? E se cumpre hoje com o cristão sendo torturados e mortos por causa da sua fé em diversos países do mundo. A gente já viu vídeos por aí sobre isso. Além do mais, todos nós temos sido vítimas de ódio daqueles que pensam diferente de nós. É ou não é verdade? Nos acusam de intolerantes, de preconceituosos. Somos odiados e julgados pela sociedade que não respeita a palavra de Deus. Não aceita a palavra de Deus. Já o terceiro ponto profético de Jesus a respeito da sua volta está na sequência, no versículo do 10 ao 12, do mesmo capítulo de Mateus 24. Diz, Então, isso também vemos hoje. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a fé? A fé em Jesus? Eu conheço várias, infelizmente. Você também deve conhecer. E você já reparou como há pessoas odiando umas às outras ultimamente? Você já reparou? Estamos vendo e vivendo o ódio como há muito tempo não víamos. Você vê que se torna cada vez pior quanto aos falsos profetas que Jesus citou aqui, quanto aos homens e mulheres que dizem ser mensageiros de Deus, mas, na verdade, eles distorcem a palavra do Senhor Jesus para o seu próprio benefício. É ou não é verdade? Nós temos visto isso também. Mas e agora? Então, qual é a próxima coisa coisa que deve acontecer até o momento da volta de Jesus? Qual é a próxima coisa? Já vimos guerras? Já vimos cristãos que foram mortos por causa da fé? Vimos ódio entre pessoas e falsos enganando multidões? É ou não é verdade? Já vimos tudo isso. Meu Deus, o que ainda falta? O que ainda falta? A resposta pode ser encontrada no versículo 14 dessa nossa meditação. Jesus disse, E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Isso aqui é muito forte. O fim dos tempos se iniciará logo depois das guerras e terremotos. os fins dos tempos se iniciarão logo depois. Aparentemente, aos olhos humanos. Mas, Jesus está dizendo que, na verdade, o fim virá depois que o evangelho foi espalhado no mundo inteiro, para todas as nações. Então, muita gente, às vezes, se engana ao dizer, não, o fim do mundo, essas guerras, esses ataques, esses terremotos, é um sinal do fim do mundo, que o mundo vai acabar. Não, Jesus disse que ainda não é o fim. O fim, Jesus disse que o fim vai ser quando o evangelho for pregado a todo mundo, a toda criatura. ele virá quando todas as nações ouvirem o evangelho de Jesus. E há algo, sabe, muito interessante sobre essa fala de Jesus que você precisa saber. Quando ele menciona nações, ele está se referindo aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não são israelitas, são pessoas que não fazem parte de Israel, humanamente falando. naquele momento quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, os seus doze discípulos, apenas os judeus e Israel sabiam da sua existência. Tá? Apenas o povo judeu sabia da sua existência. E os romanos também. Mas, ele queria que eles soubessem que ele não voltaria até que todas as nações ouvissem sua mensagem, inclusive nós. inclusive nós. E essa parte da profecia está se cumprindo hoje. Dois mil anos se passaram e o que aconteceu? Exatamente o que ele disse que aconteceria. Exatamente. A Bíblia, que é a palavra de Deus, se tornou o livro mais lido no mundo, tá? E a história de Jesus e de seus discípulos continua viva, sendo conhecida cada vez mais pelas pessoas em todo o planeta. Inclusive, as nações onde o cristianismo é condenado. Não pode entrar. Hoje em dia, praticamente todas as nações sabem quem é Jesus. É ou não é verdade? E eu tenho que dizer, muito disso acontece graças à internet e às redes sociais, que estão no mundo inteiro. Basta um computador ou celular conectado à internet para que a mensagem de Deus chegue até alguém que está do outro lado do mundo? Olha só, Jesus havia profetizado isso. Isso é maravilhoso, porque cada vez mais pessoas estão reconhecendo Jesus como Senhor de suas vidas, o que é extraordinário. Lembre-se, Jesus nunca disse que todas as pessoas ouviriam a sua mensagem, mas sim que todas as nações ouviriam. Chegaria para todas as nações. Se eles vão ouvir ou não vão ouvir, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que todas as nações e nesta geração Deus permitiu o avanço da tecnologia para fazer que as pessoas nos dias de Jesus fazer hoje o que as pessoas nos dias de Jesus achavam impossível o evangelho cruzar os oceanos e se tornar acessível a todas as pessoas. Como, por exemplo, você vê agora esse vídeo. Então, preste muita atenção a tudo que está acontecendo, porque é fato que estamos vivendo os últimos dias, antes do fim dos tempos e da volta de Jesus. Isso é fato. Você que está assistindo esse vídeo agora não é uma coincidência, não. Tá bom? Fique claro isso. O evangelho está alcançando todo mundo e você precisa estar ligado ao Senhor Jesus. Você precisa estar conectado a Ele. Fique atento, pois a profecia está se cumprindo. A última profecia que Jesus falou, eu vou ler para você de novo, Ele disse, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu sei que pode parecer que Jesus está demorando a voltar, mas existe uma razão para isso. Deus, o nosso Senhor, por causa do seu amor e da sua infinita misericórdia, deseja que o maior número de pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no seu filho Jesus para serem salvas. Então, não seja como aqueles que zombam e vivem de forma como se Jesus nunca fosse voltar. Antes, espere em Jesus com alegria e ande nos caminhos dEle todos os dias para que você venha desfrutar da salvação quando o nosso Senhor Jesus voltar. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o que que Deus falou com você de tudo isso. Qual foi a inspiração? Qual foi a orientação através do que nós lemos da nossa meditação? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas sejam salvas também. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, não se esqueça e ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo que nós estaremos postando aqui, tá bom? E se você deseja aprender e saber a diferença entre lei e graça na Bíblia Sagrada, vai ter um link disponível aqui em cima, é só você clicar, vai direcionar a você a esse vídeo e você vai ser mais abençoado do que já foi. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti